Música Bom dia galera, eu sou o Luiz Neto e hoje o pessoal do Medida Certa também treinou Hoje a gente fez um acompanhamento com eles aqui no espaço de ginástica da CPR Academia E eles fizeram um treino de circuito funcional O circuito funciona da seguinte forma A gente divide várias estações e eles fazem em cada estação um tipo de exercício diferente Para cada estação eles tinham um minuto de exercício Descanso de 30 segundos e após troca-se de estação e assim sucessivamente A gente fez duas voltas no circuito e os atletas cansaram bastante, suaram bastante Mas tiveram um bom resultado Todos fizeram muito bem, todos estão de parabéns E vocês vão conferir aí o resultado final do vídeo Valeu, continue acompanhando, bom dia Música 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 Música